Fala pessoal, tudo certo com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê. Hoje estamos aí no jogo T-Crew novamente, o jogo 2, no caso. E nós vamos modificar esse Corvette C8 Stingray. Vocês podem ver a plaquinha aqui. Corvette C8 Stingray, Chevrolet. Nós vamos modificar esse carro e vamos usar ele para fazer algumas corridas. E é isso aí. Se vocês estão gostando dos vídeos, se inscrevam no canal, deixem o like, acionem o sininho de notificações, que isso ajuda bastante o canal também. E compartilhem o vídeo com a gurizada e o pessoal de vocês. No mais, é isso aí gurizada. Vamos lá, vamos customizar esse Corvette aqui. É isso aí pessoal, estamos de volta então aí, nossa corrida. Corvette C8 versus... Meu Golf GTI. Vamos mandar ver. Ah, olha para a pista, não olha para o lado. Olha para a pista, não olha para o lado. Peguei ele por dentro na curva, isso foi uma ótima curva. Mas ele está grudado ali. Nossa, o golfe anda demais. E a pilotagem que eu fiz nele ainda está muito perfeita. Estou tirando o fino de todas as curvas. Ai, o cara já está aqui. Está complicado. Tem que tomar cuidado também para não distracionar o carro, porque eu estou controlando a distração desligada. Eita, nós. Nossa senhora, o golfe está andando demais. Não sei se vai dar para a gente dessa vez, hein. Bah, estou segurando o Corvette máximo que dá na pista, mas está complicado. Olha lá, jogando Nita para dar com tudo. Ae, estou chegando, estou chegando, estou chegando, estou encostando. Encostei, passei. Ah, extrapolei na curva. Extrapolei na vó, mas deu certo. Lá vão eles passando o ponto de controle com a linha de chegada bem à frente, rumo à vitória da etapa. É, pessoal, ainda baixei o tempo, mas passei o sufoco. Bah, bem complicado, bem difícil, bem difícil mesmo. Nada fácil essa corrida. Bah. E assim como vocês podem ver, o nosso Corvette. Corvetão aí, ó, subimos ainda mais um pouco, tá? Nosso Corvetão está aí. Ganhamos a corrida contra o nosso próprio Golf, o nosso próprio Golf GTI, né? É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele vai ficando por aqui. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.